Como a gente já trabalha no terreno da Selma, mas de Selma, a Selma que fez essa doação para a irmãzinha construir a casa dela Bom dia minha gente, bom dia, boa terça-feira a todos e a todas e a tudo, a tudo O bicho está pegando, gente Essa rainha Isabel não é para amador não, viu Tem cada coisa nessa rainha Isabel, gente, pelo amor de Deus Eu estava olhando aqui, vou pegar aqui o computador Olha, eu estava olhando aqui, né, esse casal Manoel é do plantio e é o mar Meu povo, esse povo, gente, olha, não quero julgar nada, não quero julgar nada de ninguém Mas eu quero dizer uma coisa Ele está falando aqui, né, está fazendo um pix, está botando um pix aqui para essa freira aqui, né Essa freira, fala sério, gente, eu não sei nem o que é isso aqui Não sei se é uma freira, sei lá, eu espero que seja uma mulher, mas eu não sei não, viu E a boca da mulher é meio estranha, né Rapaz, eu quero saber dessa senhora Senhora Elma Elma e E tem a Selma também do meio, viu Manoel não plantio Elma Manoel e Elma Gente, será que não é melhor se informar antes de doar esse terreno aí Fazer esse pix todo Para essa freira, né Se ela está desgarrada, né, parece que ela não está, não faz parte da igreja Não é melhor, gente Senhora Elma, eu quero que a senhora faça um favor Senhora, o senhor Manoel É Vai em Rainha Isabela, o padre E pega os dados dessa senhora mesmo, dessa freira E olha, sei lá, o que é que essa mulher fez, o que é que não fez Por que está desgarrada assim E outra coisa A senhora está presente no terreno Não era melhor pedir um pix para o terreno para a senhora, não Porque a senhora parece que aluga, né, que a gente pode plantar, né Gente, pelo amor de Deus, não sei não, viu Eu estou com minhas dúvidas aqui, ó Eu estava olhando aqui, ó, o vídeo dela Da Elma Deu nove mil visualizações, até mais um pouco Quais mil likes Quatrocentos e cinquenta comentários Gente, mas dos quatrocentos e cinquenta comentários Eu vou dizer aqui, noventa por cento é tudo negativo, viu Todos negativos Não é, olha, senhora Elma Até o pessoal dos seus inscritos Não estão gostando dessa história, não, viu Eu acho que é melhor se ela se informar E em Rai Isabel Se formar com um pára com Rai Isabel Ou lá de Bom Conselho Pegar o nome dessas freiras direitinho E perguntar por quê E depois Não é explicar para o povo Até para os seus inscritos Para mim não, porque eu não sou seu inscrito Eu nem se conheço Primeira vez que eu vi Eu vi que estava tendo tanta polêmica Que está aqui, ó Tanta polêmica Eu digo, não vou até isso, né Mas Rai Isabel, gente do céu Pense num lugar maluco É Rai Isabel Meu Jesus Olha, a Isabel é coisa de doido E essa freira Como ela está dizendo que é desgarrada, né Não está em igreja nenhuma Olha, olha Se for mulher Vou dizer, olha Com todo respeito Aleluia, pai e filho, pai e irmão Jesus Cristo, me perdoem Se for mulher, tem uma boca muito bonita, viu A freira Agora se for homem, ele está com as coisas Eu não sei o que é Eu estou com a minha dúvida Não estou, olha Não estou criticando não, senhora Elman A senhora Selma Que doa o terreno Senhora Selma Eu acho que a senhora não é melhor Se formar melhor Antes de doar esse terreno Para essa feira E para que fazer esse negócio aí Gente, para que fazer uma capela ali E um emitério Uma coisa assim, né Não sei nem o que é Eu sou da igreja, mas muito pouco Mas eu queria saber Mas por que fazer essa Pegar pizza do povo Gente, olha Senhora Elman Os seus escritos Não estão contentes não Não estão muito Olha Os seus escritos Não estão contentes não Porque eu estou vendo aqui 90% dos comentários É tudo Comentário reclamando E outra coisa Eu não vou falar Do outro vídeo Que a senhora fez Da sua filha Porque você não vai entrar em mérito não Em primeiro lugar Isso aí eu não vou entrar De jeito nenhum Porque não tem nada a ver Mas lá no comentário Também da tua filha Gente, pelo amor de Deus O pessoal ali Ai, muito novo, né 13 anos 14 anos 12 anos Não sei já É, não dá pra entender não Mas isso aí Não vou nem falar Mas Da negócio da freira Que eu quero saber Olha Os seus escritos Senhora Elman Todos eles aí Na maioria E a senhora deu Coraçãozinho Só no que Quem escreveu mal É, bem, né Aqueles que escreveu mal Não Aqueles que Escritos seus Perguntaram É Mais mulher Não sei o que Mas não é melhor Se informar primeiro Essa freira está Estrada Eu tentei, gente Eu fui lá Fui lá em tal de Não sei o que Das pedras Procurar sobre essa freira Mas não tem muito dela não Não tem muito dela não Porque Tem um Outro canal lá Que Teve uma posta Dessa freira aqui Mas parece que nem ela não É outra Mas não sei Eu sei que A história está mal contada Gente Mas olha Eu vou dizer uma coisa Gente, pelo amor de Deus Olha Eu sou católico Eu sou católico Eu não Agora eu não sou muito Praticante não Mas Na Itália eu rodei Os melhores É Santuários da Itália Fui em quase todos E também Fora da Europa Um ou dois Mas gente Não é melhor Gente, a igreja É tão rica A igreja católica Principalmente a católica E a igreja também Eu não estou Fazendo polêmica aqui não Mas eu queria saber Senhora Elma Não era melhor A senhora fazer um pix Falar com o povo Agora a senhora está se queimando Me desculpa A senhora Eu sou Manoel Dois pessoas maravilhosas Trabalhadores Mas Eu estou vendo Que a senhora está se queimando Que eu olhei Todos os comentários Quatrocentos Quer ver Gente Quatrocentos e quantos comentários Nesse vídeo Da tua filha Lá Que a senhora está dando Uma explicação Quais igual Eu olhei todos Eu olhei todos E li A maioria Gente A senhora É maioria São os inscritos Não é gente de fora Não viu Não é gente de fora Vou dizer A senhora tem cuidado Com o que a senhora está fazendo Pedindo pix Para uma freira Que a gente não sabe Se é freira ou não é Ela Eu olhando Eu estou Eu estou com minhas dúvidas Eu posso ter Explique melhor Vai A senhora faz uma coisa Vai em Raim Isabel Leva o nome Com o cara Dessa freira E Procure Onde é o convento dela Onde ela Ela se formou Isso aí E se informe E informe Os seus inscritos Porque o negócio Está pegando mal Para a senhora Juro por Deus Está pegando muito mal Eu fosse a senhora Sair fora disso aí Ou se não Me formar E fazer outro vídeo Com a freira A freira dizendo Mas mesmo assim Gente da igreja Lá em Raim Isabel Bonita Maravilhosa Para que fazer isso aí Sei lá Eu acho que tem mais gente Precisando Que essa freira aí Ela poderia estar Muito bem Na igreja católica Mas ela disse Que está desgarrada Quer andar sozinha Eu estou Só com dúvida Estou com muita dúvida Com essa freira Que eu não sei Se é freira Eu não sei Se é mulher Juro por Deus Espero que seja Rapaz Tem uma coisa estranha Nessa mulher Tem uma coisa estranha Olha Eu estou Senhora Selma Senhor Como é Emanuel Eu estou muito Em dúvida Nessa feira A senhora Selma não A senhora Elma A senhora Selma Doou o terreno A senhora Selma Tenha cuidado Com esse negócio Senhora Selma Gente da igreja É muito rica também Olha Eu conheci o Vaticano O Vaticano Lá em Roma Gente O Vaticano Eu não estou falando Tem religião Mas olha Tenha cuidado É rica demais O Vaticano É um país Dentro de Roma Milionário Miliardário Bilionário É muito rico Dentro do centro De Roma É um país Não é Não faz parte de Roma Tem tudo lá dentro Tem tudo Ah pois olha Eu estou em dúvida Agora vou passar Passar para outro assunto Vou mostrar O gobelzinho Tomatinho Querendo pedir de novo E vai pedir Está pedindo Para fazer a nova casa Sei lá o que é E já começou Agradeço A todos vocês Aquele que acompanha a gente Que Deus abençoe Todos vocês Abençoe A nós Estamos aqui Do outro lado Gente que ajuda A gente Que não sabe Nem quem é Mas quem valeu Coração Aí então É o seguinte Aí o barraco De Baio O gobel Tomatinho Já está preparando Aqui para pedir Pix Ele está pedindo Para Praticamente Ele está fazendo Um novo muro Está aqui Vocês estão vendo aqui Um novo muro Não sei o que é Olha Era para fazer Ele estava começando A fazer Sei lá O baio Deve ser irmão Do gobel Eu não sei Mas está aqui O gobel Está falando Dos comentários Está aqui Quer ver Então Aí então É o seguinte Aí o barraco De Baio É o seguinte O problema É isso O passado É seu Pois é Ele está falando O barraco De Baio Que parece Que não deu certo Aí ele está Falando Ele está preparando Já uma pedilança Está preparando Está preparando Pix Para pedir Com certeza Ele está fazendo Um muro aqui Eu acho que está Faltando dinheiro Ou não está Ou não está faltando Que esse gobelzinho Estão vendo aqui 20 mil Visualização Estão ganhando Um dinheiro No YouTube Aí ele está Dizendo Quem reclama Quem Bota nos comentários Que fala mal De ele Que não sei o que Que é o povo Que não preste Mas aqueles que preste Aqueles que doam Já está pedindo De novo Olha aqui Eu comecei a fazer Eu Só enganchar E enganchar E ir embora Mais que vivente É com desastre O povo do mundo É um pessoal Muito bacana Muito bacana Tem uma Mas assim Uma a gente não conta A gente conta Só com aqueles Que ajudam a gente A gente não quer A gente Que assim Não ajuda Está vendo Ela está pedindo ajuda A gente conta Só com aqueles Que ajudam a gente Aqueles que não ajudam Aqueles que estão fazendo crítica Gente O gobel está preparando Fazendo uma carta Está preparando de novo Os pics Está pedindo de novo Olha Os inscritos dele Que puder dar Dele Ajuda o cara Pode ajudar Mas isso aí É muito errado E outra coisa Ele está falando mal Do 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 Baia Não sei se é irmão dele Porque a nota Quando a gente Ela foi lá medir Parece que ele não gostou Mas ele está falando Que aquele pessoal Que ajuda E tal Dando onda de coitado O gobel Olha Me desculpe Mas você não é coitado não Meu irmão Você está com 20 mil visualizações Para o vídeo Até mais Até menos também Mas já está ganhando Um dia de outubro Você é aposentado Você tem a casa Alugada lá em Rainha Aí ela está pedindo De novo Rapaz Porra Ah rapaz Esse negócio aqui Rainha Isabel Está ficando feio Aí tem gobel pedindo Aí tem o Playboy pedindo Tem essa Elma pedindo Aí para a freira Eu acho que ela está Prezendo comprar A terra Podia pedir para ela Eu acho que os inscritos E muita gente Ia tentar ajudar ela Ela e mandou Elma Comprar essa terra Aí está aqui Começou Ele botou Duas queleirinhas De tijolos Aí já está Donando pó Aqui no pix Rapaz O negócio ali É feio Esse povo está mal Acostumado Gobel Me diz tudo Eu não sou um De criticar De criticar pesado De jeito nenhum Mas você está merecendo Essa história aí De Os que ajudam Que não ajudam Rapaz Os inscritos de gobel Peraí gente Vamos ver O cara tem porra O cara Está ganhando com o Youtube Não ganha muito Mas ganha com o Youtube Ganha com a apresentadoria Está com a casinha feita Outra casa na rua lá E agora pedindo de novo Para fazer esse muro aí Gobel Olha o egoísmo Desse povo aí Olha o egoísmo Olha o egoísmo Desse povo Quer dizer que você Fez duas casas Pedindo um povo Pigs e tal O povo ajudando você Agora o cara Está fazendo o tal do bairro aí Aí você Fazendo sem dinheiro E você fez um dinheiro Meu meu Rapaz Olha Estou pegando nojo Desse povo Até Até que eu não criticava Desse jeito Mas agora O negócio está ficando feio Viu Aí hoje Já peguei aqui Está vendo Isso aqui Rapaz Falando sério Falando que o baia Está querendo fazer Casa sem dinheiro Gente do céu O cara fez duas casas Com Ajudando o povo Pedindo o povo Rapaz Olha gente Falando sério Esse povo tem cara De coitado Agora falar sério Amado tem toda razão Gente do céu Presta atenção Viu Olha aí Rapaz Isso aí Cara O baia O baia que está sem dinheiro Ele falando do cara Como é que é Poder a casa sem dinheiro E ele fez duas Fez duas E duas casinhas boas Boas Gente Pois é isso aí Falando sério Eu estou vendo aqui Que o negócio Esse Raim Isabel Rapaz Não afasta Afasta E agora Chegou a Novi Como é Novi Ela é uma freira Ela é uma freira rebelde lá E agora o Gobeu Querendo fazer uma paredinha Já pedindo dinheiro Para os inscritos Pô Vocês são bem também Os inscritos De Gobeu De Will São tudo besta Olha o povo besta Dê dinheiro para esse povo Dê Dê Falta comida em casa E dê O que não ajuda Quem está perdendo Esse cara tem duas casas A aposentadoria Está ganhando no Youtube Esse Gobeu aqui Do Tomatinho Tomatinho Pô Vou nem dizer Pois é meu povo Eu estou indignado Estou indignado Não quero mais saber de nada não Ai se lascar Porra Eu estou indignado A gente põe...